Olá pessoal, aqui é a Educação Canina. Sejam bem-vindos ao episódio número 38 do nosso programa de perguntas e respostas. Pra quem ainda não conhece o programa, é só acompanhar e ficar de olho no Instagram e no Facebook. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Todo domingo tem uma postagem bem legal falando, gente, hoje é domingo, tá na hora de mandar suas perguntas e dúvidas sobre o comportamento canino. Então pra você enviar sua pergunta, é só seguir o nosso Facebook e o nosso Instagram e deixar sua pergunta nos comentários nas postagens de domingo. E vamos ver quais foram as perguntas de vocês dessa semana. Bom pessoal, a pergunta de número 1 dessa semana vem pelo Facebook. Da Railane Laurindo. Ela diz, tem uma púdol de 10 meses, ela é super doce com todos, até com aqueles que nunca viu. Mas o problema é que ela late com todos que passam na rua, aí as pessoas acham que ela é brava. Sem falar que o único momento que ela me obedece é quando ela está na porta latindo. Eu chamo, aí ela vem. Fora isso, ela não é nada obediente. Me ajude, desde já, obrigado. Railane, obrigada pela sua pergunta. Acho que é a primeira vez que você manda a pergunta pra mim. Eu te agradeço por participar. Vamos lá. Você tem uma cachorra relativamente jovem, 10 meses, e você diz que ela é super dócil com as pessoas. Vamos entender um pouquinho melhor qual que é esse conceito de dócil. Talvez ela seja bastante agitada, o que a gente chama muito de um cachorro muito excitado. Que é aquele cachorro que faz muita festa, fica em cima de todo mundo, é aquele frenesio o tempo inteiro. E isso está diretamente relacionado com essa reação que você vê dela na rua. Esse latido excessivo que ela tem na rua sempre que ela vê pessoas novas, nada mais é do que um reflexo do comportamento que provavelmente ela tem em casa quando as suas visitas chegam. A única diferença é que dentro da sua casa não existe uma guia limitando o acesso dela a essas pessoas novas. E na rua a guia segura, então faz com que gere uma certa frustração e ela acaba vocalizando. É o que eu acredito que seja o seu caso, mas eu não estou aí pra ver. Mas a minha sugestão pra você é a seguinte. Se você ainda não tem nenhum grau de controle em relação a essa cachorra que é relativamente jovem, está na hora de você começar a trabalhar com ela. Pudas são cães extremamente inteligentes, super fáceis de treinar. Adoram engajamento produtivo. Então você tem que pegar agora pesado, mas no que eu chamo de interação mais produtiva e mais educativa. Então reveja direitinho qual é a sua rotina com ela. Existem coisas simples que você pode ensinar, principalmente pra você evitar esse comportamento externo. O que eu sempre falo pros meus clientes é... Eu dedico bastante tempo dentro da casa, muitas vezes até mais do que fora, dependendo da situação. Porque tudo que você vê fora de casa em relação ao comportamento está diretamente relacionado com o que o cachorro já faz dentro da sua casa em cenários diferentes. Primeira coisa que eu treinaria com ela. Exercício do place, que é o exercício do tapetinho. Se você nunca me viu falar, nunca assistiu nenhum dos meus vídeos, pode voltar nos meus playlists, nos meus vídeos anteriores. Você vai me ver falar bastante sobre isso. Esse é um exercício simples de treinar. Você vai definir uma superfície, como eu sempre falo. Põe o seu cão na guia, leve ele até lá. No início, você vai ter que repetir uma série de vezes. A intenção é você motivar o cão a ficar naquele espaço e você se afastar. O grande objetivo desse exercício, gente, é duração. Duração cria o quê? Um estado mental mais calmo e mais tranquilo. Qual que é o seu grande desafio com essa cachorrinha? Ela estar bem, calma e tranquila diante de distrações. O problema dela na rua são as distrações. Ela vocaliza na rua e não vocaliza em casa, porque em casa tem menos distrações. Então, comece a trabalhar com ela dentro de casa, principalmente a questão do respeito de espaço, que é ela estar nesse espaço, ou seja, nesse tapetinho, nessa caminha, o espaço que você definir, enquanto as pessoas da casa circulam ao redor dela. E circular ao redor dela não significa necessariamente que você vai ficar andando ao redor do tapete dela. Significa que você vai fazer as coisas que você faz normalmente dentro de casa e ela vai ficar naquele espaço. Então, isso é um exercício que, assim, muda o jogo pra muita gente. Você começa a trabalhar a paciência, a tolerância do cachorro. E muita gente vai te definir esse exercício como fica. Mas qual que é a diferença desse exercício do fica? Fica é uma coisa um pouco mais momentânea. Ah, eu vou abrir a porta da cozinha pra pegar alguma coisa que alguém veio me entregar. Fica. Vou lá, abro a porta, fecho e volto. É um período de tempo curto. Place, o exercício do tapetinho, é um exercício de duração. A intenção é o seu cachorro ficar naquele espaço durante uma hora, duas horas. O suficiente pra você mudar um pouco a mente do animal e fazer com que ele relaxe um pouco mais, fique mais tranquilo no próprio espaço dele. Principalmente, eventualmente, diante de distrações. Então, primeiro você vai fazer esse exercício em casa e depois repita mil vezes, tá, gente? O segredo do treino é repetição. Repita 30, 40, 50 vezes. Crie uma rotina que durante as primeiras quatro semanas você vai fazer isso todo dia com ela, pelo menos por uma hora. Você vai ver um excelente resultado. Agora, ao longo desse exercício, você vai ter que motivar ela a estar no tapetinho e você vai ter que corrigir quando ela tentar sair. Então, é importante que você use a guia. Pode usar aquelas guias da K9, uma guia unificada fininha de sua preferência. E use a comida do dia pra motivar ela a ficar nesse lugar. Esse é um exercício que você também vai ter que condicionar o seu cachorro a sentar e, eventualmente, deitar. Exige bastante paciência da sua parte e muita dedicação. Mas é importante você começar a fazer isso já. Isso entre uma série de outras coisas que você pode pôr em prática. É importante você definir o espaço dessa cachorra na sua casa. O que ela tem acesso. Quais são os privilégios que ela já tem. Que grau de controle você tem que você me falou que você não tem praticamente nenhum. Então, é importante que você já define o seu papel de líder nessa história enquanto é tempo pra que você não tenha que recuperar esse tempo mais tarde. Tem uma série de coisas que você tem que reestruturar. Dê uma olhada nos artigos que eu tenho no meu site. Entra lá no site educaçãocanina.org Você vai ver, tem artigos e texto. Tem vários artigos interessantes que vão fundamentar tudo que eu tô te falando aqui agora. Mas é importante que você crie um planejamento mais educacional pra essa cachorra. Reduza um pouco o seu afeto. Equilibre mais o seu lado emocional com o seu lado racional na hora de lidar com ela. Eu sei que Poodle são cães pequenininhos e a gente tende a ficar com eles mais no colo e tal. Mas é importante ela aprender a ser cachorro. Ela aprender a seguir suas orientações. Aprender a comer no espaço e no momento que você definir. Aprender a comer com motivação. Eu sempre falo que a comida é a sua melhor moeda de troca. Principalmente quando você trabalha com treino. Você vai usar a comida pra motivar tudo que você quer que o cachorro faça. Mas você também vai corrigir tudo que você não quer que ele faça. Então, a caminhada começa em casa. Leia o meu texto que eu tenho sobre caminhada estruturada. Eu vou deixar o link aqui também. Vai ser muito importante pra você. Mas no geral, pra começar, Railane, exercício do place pra você com ela. Eu tenho certeza que se você se dedicar, você vai ver uma grande diferença na caminhada com essa cachorrinha. E dê uma olhada também nas ferramentas que você tá usando. Se você tem uma cachorra com esse grau de excitação lá fora e não sabe lidar bem com distrações, a colheira peitoral não é a mais indicada. Você não vai conseguir corrigir. Use uma guia unificada fininha. Não tem problema nenhum com a puda ou você consegue corrigir. Você vai ter uma intervenção bem mais efetiva nesse caso. Tá bom? Se você estiver em São Paulo ou precisar de ajuda, entre em contato comigo. Entre em contato através do site. Dá uma olhada lá. Além desses artigos, tem bastante coisa interessante que você vai poder aprender por lá também. E se você precisar entrar em contato comigo, entra por lá também. Tá bom? Beijo grande. Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 2, gente. Vem pelo Instagram. Do Pequeno Tom. É um Yorkzinho pequenininho. A pergunta é, como fazer pra ele ficar, pra ele parar de ficar querendo morder a gente à toa? Vamos lá. Eu tô vendo que é um Yorkzinho pequenininho. Eu não sei exatamente a idade que ele tem. Mas é importante que vocês entendam o seguinte. Se ele for um filhote ainda, ou mesmo que ele seja relativamente jovem, os cães não mordem a gente à toa. Na fase de filhote, a boca é a forma como eles têm de interagir. Ou de estimular uma interação com os irmãos, a mãe, enfim. Os cães que estão a dor deles, principalmente os irmãozinhos. Então o fato do seu cachorro estar mordiscando você o tempo inteiro, vai um pouco além da questão só dos dentes. Vai da necessidade dele de interagir. Muita gente chama isso de, meu cachorro quer chamar minha atenção. Ele quer atenção só pra ele. Não é exatamente atenção. É necessidade de interação. Então é importante que vocês entendam essa diferença. Quando você tem cães jovens que têm essa necessidade de interação, significa que a vida desse cachorro tá um pouco tediosa. Tá faltando aí um planejamento e uma interação mais produtiva. De novo, vou falar esse mesmo termo. E orquinhos são cães super espertinhos. São ótimos de ensinar. E o fato deles serem pequenininhos não tira a existência aí de um nível de energia bem legal. Eles gostam bastante de aprender coisas novas. Eles têm bastante disposição. Então trabalhe com o seu cachorro. Eu gosto muito de usar situações domésticas pra condicionar os cães. Então cada pessoa em casa tem uma rotina específica. Eu não sei que horas você chega do trabalho, se você trabalha fora, se você trabalha em casa. Mais ou menos qual que é a sua rotina e como que você encaixou o seu cachorro nessa rotina. Mas é importante que você lembre dele todos os dias no sentido de o que que é importante pra ele. Às vezes muitas pessoas que têm cães pequenos tendem a não ter uma rotina muito ajustada, muito equilibrada, muito produtiva pra esses cachorros pequenos. Eles tendem a viver sem muita direção. Então normalmente eles têm acesso livre a casa inteira, mas não existe muita presença da pessoa ali lidando com ele diariamente. A minha melhor dica pra você é olhe mais ou menos a sua vida como é e qual o grau de interação que existe hoje entre você e esse cachorro. O que é que você faz com ele? Você brinca com ele só? Você põe ele no seu colo? Você dorme com ele na sua cama? Mas que horas você tá usando esse momento seu com ele pra que ele aprenda coisas que vão ser produtivas pra ele ao longo da vida? Que vão ser benéficas pra ele? Pra ele e pro seu convívio com ele? Que são coisas do tipo O que é que o seu cachorro faz quando você vai jantar? Onde que ele tá? O que é que ele tá fazendo? Ele tá sentadinho no lugar ou ele tá circulando pela casa e você não sabe o que ele tá fazendo? O que é que o seu cachorro faz todo dia de manhã quando ele acorda? Você acorda uma hora mais cedo e sai pra caminhar com ele? Ou você vai trabalhar e deixa ele em casa? E não necessariamente pensa no que ele vai fazer e quando você chega em casa de noite o que é que você faz? Você pega ele e dá uma volta você dedica 15, 20 minutos por dia pra condicionar o seu cão a aprender coisas novas Então, lembre sempre o seguinte Eu sei que nem todo mundo tem muito tempo Eu sei que a maioria das pessoas trabalham bastante ficam fora mais do que dentro de casa Mas é importante que você dedique tempo pra esse cachorro que você tem Olha, 90% dos clientes que eu atendo são pessoas que têm essa mesma dúvida Como que eu faço pra parar esse comportamento? Então a gente às vezes acaba pensando só um pouco mais pra frente que é Agora eu tenho uma situação negativa que eu não quero mais Como é que eu faço pra corrigir? Mas volte um pouco Faça a engenharia reversa e veja por que você acha que chegou até aqui E veja quais são as peças desse quebra-cabeça que estão faltando Pra muitos cães domésticos principalmente em áreas urbanas aqui como São Paulo Eles têm 90% da vida deles dentro de casas ou apartamentos E os outros 10% são o tempo que a gente sai pra caminhar com eles A gente leva eles pra tomar café numa padaria Enfim, não passa muito disso Então você tem que fazer desse convívio doméstico uma coisa mais produtiva Treine o seu cão em casa Treine coisas que são úteis pra você Que é Como que o seu cão reage com a campainha Se o seu cão não reage bem com a campainha Ele tende a latir muito com a campainha ou com o interfone Faça todo dia treinos de condicionamento em relação à campainha Peça pra alguém tocar sua campainha E você fica com ele na guia Toda vez que ele latir você corrige Toda vez que ele ficar parado no lugar que você definir Você paga com a comida O que é que o seu cão faz quando o interfone toca O que é que o seu cachorro faz quando você chega em casa Então pense em coisas que são úteis pra você O adestramento ele é um processo de educação pro cachorro São várias formas que a gente cria de se comunicar com o cachorro Pra pedir pra ele fazer o que a gente quer Então é importante que você adapte esse adestramento na sua vida Não basta só o seu cachorro aprender a sentar, deitar e ficar Ele tem que fazer isso dentro de um contexto real Que é a sua vida Então quando que você quer Em que situação seria benéfico o seu cachorro ir pra um lugar específico Deitar e ficar Em que situação específica seria legal o seu cachorro ter uma caixa de transporte Estar lá pra que ele não interfira no movimento da casa Numa situação X Então é importante que o quadro seja pessoal E você defina dentro da sua rotina de vida O que seria o ideal E pra você chegar no ideal Não basta só você corrigir o que você não quer Você tem que motivar o que você quer E ensaiar esse cenário diariamente Então eu falo bastante sobre treino equilibrado E treino equilibrado é você usar esses dois lados Você tem que motivar o que você quer E motivar o que você quer Não é só você esperar o cenário acontecer Crie o cenário Reclie o cenário várias vezes Reclie o cenário da campainha Reclie como que você quer sair da sua porta E ir até o elevador E descer e sair pra uma caminhada Reclie a chegada de uma visita Reclie todas as coisas que acontecem no seu universo com ele O que tá acontecendo com você O mordiscar Nada mais é do que a forma que o seu cachorro encontrou De te dizer que Eu não estou tendo interação produtiva suficiente Por favor, vamos interagir de uma forma que seja benéfica pra mim É isso Se ele for jovem, novinho Lógico que ele vai ter mais energia E mais disposição pra aprender Mas independente da idade Faça alguma coisa produtiva com ele Ensine, orques vão aprender muito rápido E eles podem ser excelentes cães Mas não trate ele como um bibelô Trate ele como um cachorro de verdade Leve em consideração as limitações dele De tamanho, de resistência E trabalha a mente desse cachorro Tem um zilhão de coisas que você pode fazer todo dia com ele E mini treinos diários de 15, 20 minutos Bloquinhos de meia hora, 15 minutos Várias vezes ao dia Vão te render, assim, fortunas na questão de comportamento Se você não souber muito bem por onde começar Entre em contato comigo Acesse o meu site www.educaçãocanina.org Tem muita informação bacana Tem artigos bacanas Tem textos legais sobre todas as ferramentas Todos os problemas de comportamento E coisas que você pode fazer com eles Se você precisar de ajuda presencial Eu atendo aqui em São Paulo Se você estiver fora Eu atendo por escape também Entre em contato comigo pelo site Eu tenho certeza que isso é um quadro Super tranquilo de ajustar Mas depende muito da sua dedicação Da sua presença nessa hora Pra trabalhar exatamente o que o seu cachorro precisa Tá bom? Obrigada pela sua pergunta Pergunta de número 3 Vem pelo Instagram Da Carol Carol, finalmente você me deu seu nome Obrigada Carol pergunta Olá Raquel Gostaria de saber se existe alguma contraindicação Pra ferramenta e-color Cachorros que tiveram episódios de convulsão Podem usar? Obrigada pela atenção Pra quem não sabe Obrigada Carol pela sua pergunta E-color, gente É uma marca de coleira eletrônica Eu falo bastante sobre ela nos meus vídeos Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ela Entrando no site Tem um link lá sobre coleira eletrônica Carol Não existe contraindicação Se você tem um cachorro que tem históricos De episódios de convulsão É importante que você saiba qual é a medicação Se ele tiver com a medicação equilibrada Se ele tiver bem Não tem problema nenhum O grande lance da coleira eletrônica É como você usa Não vai afetar diretamente o problema de saúde dele Na minha opinião Eu acho que os treinos são os mesmos Eu não sei exatamente qual o problema de saúde do cachorro que você tem Talvez o seu cachorro tenha algumas limitações na questão de resistência Ou seja, atividades físicas mais longas Enfim, tudo que seja de alto impacto na questão cardíaca e respiratória Mas a ferramenta em si não tem contraindicação Se você quiser me passar mais dados sobre esse caso específico Para eu saber exatamente o que é Mas eu não vejo problema nenhum Eu tenho um cachorro zico Tenho um problema de saúde aqui Ele usa Não tem nenhuma contraindicação Nunca aconteceu nada com ele em relação a isso E eu atendo vários outros clientes Que já tiveram uma ou outra questão de saúde também Nunca interferiu Então se você quiser me passar mais detalhes Me passa sobre o caso E exatamente qual a condição E quais as recomendações que o seu veterinário te passou Mas a princípio não Não existe nenhum problema Eu tenho que trabalhar sempre Eu tenho que trabalhar sempre no menor nível possível Na fase de comunicação E as correções são muito orgânicas Depende muito da sensibilidade de cada cachorro Muitas vezes você vai se surpreender Cães maiores às vezes tem muito mais sensibilidade Então pode ser uma coisa muito sutil Não vai afetar em nada Na minha visão Nunca vi nada disso acontecer Mas eu fico à sua disposição Se você quiser me passar mais dados sobre esse caso Tá bom? Beijo Carol Obrigada pela sua pergunta A pessoa pergunta é de número 4 Vem pelo Instagram também Da Lilian e Souza 31 Ela diz Bom, nunca tive cachorro grande Sempre pequeno Sempre mais pequeno Mas conseguia controlar Agora tem uma enorme Ela é muito brincalhona Não me obedece Não consigo passear com ela Abrir o portão Quando chega alguém É muito difícil Gostaria de algumas dicas Pra conseguir educar minha menina Liliane Obrigada pela sua pergunta Essa é uma ótima pergunta Várias pessoas têm um histórico De ter convivido bastante com cães pequenos E eventualmente tem um cão maior E sentem a diferença E eu acho que o grande lance A parte excelente da sua pergunta Ela ilustra uma coisa muito legal Que é Qual a diferença Que a gente vê com muita clareza Na hora de diferenciar o comportamento De cães pequenos com cães grandes Quando você tem cães pequenos É fácil você desconsiderar Ou relevar Uma série de comportamentos Que são negativos Simplesmente porque o cachorro é pequeno E muitas vezes Esses comportamentos Parecem ser coisas bobas Do tipo Ah, ele late pra algumas pessoas Ele late bastante pra campainha Ele corre pra lá e pra cá Ele vai em cima das minhas visitas Parece tudo muito inofensivo Pelo tamanho Mas hoje o que você tem É um cachorro grande Que provavelmente Faz a mesma coisa Que o seu cachorro pequeno Fazia antigamente A diferença é o tamanho É lógico que você vai se sentir Um pouco mais Inibida na verdade Ou mais Você recua um pouco mais Porque você começa a ver Que esse mesmo comportamento Num cachorro maior Se torna uma coisa muito difícil E você já tá numa fase que Você tá vendo isso tudo Como uma grande brincadeira Mas você Sua cachorra já perdeu Uma coisa importante Que é a habilidade de passear Então é muito importante Liliane Que você procure ajuda presencial Eu acho que Uma das primeiras coisas Que você tem que ter É saber estruturar E definir as regras Do seu convívio Com esse cachorro A questão do portão É uma coisa extremamente perigosa Eu atendi um Tô atendendo uma família agora Que tem um grupo de cães E eles tinham exatamente Esse problema E assim Em duas semanas Sabendo trabalhar O condicionamento Da caixa de transporte Eles estão com um convívio Completamente diferente E você tem que pegar Cada um desses cães No seu caso é uma só Mas você tem que trabalhar Essa questão do condicionamento Do portão Assim com muita seriedade E muita dedicação Não só isso Mas o seu convívio Com ela em particular Você descreve ela Como uma cachorra Muito brincalhona E provavelmente Parece ser isso mesmo Aquela interação mais Ah eu vou pular em você Eu vou ficar em cima de você Eu já vejo isso Como um comportamento Mais invasivo E eu não permito Muito isso Eu não deixo Isso florescer muito Por quê? Porque isso se torna Uma coisa perigosa Lembre o seguinte Tudo que o seu cachorro Pratica Seja você vendo isso Como uma coisa boa Ou ruim Isso se torna um hábito Então se a sua interação Com a sua cachorra Gera esse grau De excitação E talvez ela Pule em você E suba em você E mordisco em você E você não liga Isso é um problema Porque a sua cachorra Vai começar a vir você De outra forma É muito importante Que os cachorros Tenham respeito por nós Principalmente quando você Vive com um, dois, três Ou quatro cães Independente do número Seu cachorro tem que te respeitar Uma coisa é seu cachorro Ficar feliz quando ele te vê Outra coisa é ele Desrespeitar você Quando ele te vê São duas coisas diferentes Então felicidade É o seu cachorro vem Ah minha mãe chegou Que massa Tá ótimo Outra coisa é Ah minha mãe chegou Entendeu? Você pode ver na interação De dois ou três cães Que isso nunca acontece Principalmente num grupo De cães equilibrados Isso pode ser o estopim Pra um desentendimento Bem grave Num grupo de cães Então é importante Que você não seja Permissiva ao extremo Com essa cachorra O que é que você tem que mudar? Você tem que mudar A primeira coisa E mais importante É o seu relacionamento com ela A forma como você vê ela Veja ela como uma cachorra Que precisa de orientação Ela precisa de educação Você precisa começar A fazer treinos diários Com ela Pra que você consiga Dar a ela a liberdade Que ela precisa Que é principalmente As caminhadas Você tem um cachorro grande Dentro de casa Desobediente e frustrado É uma receita pro desastre Então é muito importante Que você entre na linha E saiba o que fazer O que é que você precisa fazer? Crie um planejamento E comece a treinar O que é que isso significa Na prática? Defina o espaço Que essa cachorra vai ter em casa Corte os privilégios Isso significa Cachorro não tem que dormir Na sua cama Não tem que dormir no seu quarto Ideal pra ela Compre uma caixa de transporte Do tamanho dela É lá que ela tem que ficar Quando ela não pode ser supervisionada E quando você não tá fazendo Nada específico com ela É extremamente importante Que você use as ferramentas certas Saiba usar a guia certa Saiba corrigir essa cachorra E saiba motivar Direcionar o comportamento Que você quer Muita gente fala pra mim Meu cachorro não me obedece Meu cachorro não é comportado E a minha pergunta de volta Sempre é O que é que você fez Pra educar? Qual foram os passos? Me leve junto com você Nesse caminho que você fez Pra que o seu cachorro aprendesse E vamos ver Por que que ele falhou Muita gente não tem essa resposta Porque muitas vezes A gente espera Que o cachorro Simplesmente entenda A nossa rotina Sem muita orientação E treino e adestramento É repetição Às vezes Todas as vezes Que eu atendo pessoas em casa E às vezes A consulta demora bastante Porque a gente tem que Abrir o caminho Pro novo comportamento Muita gente fala pra mim Nossa Raquel Como você é paciente Não é que eu sou paciente Eu na verdade Nem me considero Uma pessoa paciente Mas eu preciso dar O tempo Pro cachorro entender Se eu tiver que repetir O mesmo exercício 50 vezes Eu vou repetir Quando você começa Um exercício com o cachorro E o que eu digo De exercício É um novo condicionamento Você tem que ficar Até o cachorro entender É importante que o cachorro Entenda Tem muitos cachorros Que tem muita dificuldade Em deitar Que é uma coisa simples Pra outros cachorros É uma posição de relaxamento Eles deitam naturalmente Pra alguns cachorros Demora às vezes 40, 50 minutos Pra ele entender Que ele tem que deitar Então isso demanda Tempo e paciência E dedicação da sua parte Pra cada pedacinho Cada situação Cada comportamento Que você quer mudar Você tem que pensar o seguinte Eu sei o que eu quero Que ela faça Mas ela ainda não entendeu Como que eu vou fazer Pra ela entender São dois elementos Que você tem que ter Sempre na mão Um elemento de controle Que é a guia É como você direciona O cachorro Você tem que ter Um elemento de motivação Isso na primeira fase Que você pode E deve usar A comida do dia Pra isso E tempo Você tem que dedicar Tempo Não adianta você falar Eu só vou fazer 15 minutos Treinos de 15 e 20 minutos São treinos com cachorros Que já sabem O que tem que fazer Então você vai repetir 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 Todo dia você vai Colocar aquele elemento Na rotina dele Pra ele lembrar Exatamente o que ele tem que fazer Treino do portão No seu caso Que já virou Uma situação extremamente explosiva Todo dia Eu no seu lugar Dedicaria os próximos Três meses Pra fazer esse treino De condicionamento Diariamente com ela E controle de impulso Em 100% Exercício do place Que eu falei No início do vídeo Ela tem que trabalhar Duração Tolerância Tolerância Em ambiente Sem distração Tolerância Em ambiente Com distração E seria Essencial Caixa de transporte Pra ela Mesmo que você More numa casa Com 20 mil metros quadrados Você tem o maior quintal Do mundo Esse não é o ponto O que você tem que trabalhar Nessa cachorro É calma E tranquilidade Ela tem que chegar Num grau De atenção E de Sossego E relaxamento Pra que você possa Dar a ela A vida que ela precisa Mais planejada Mais estruturada Com mais caminhada Com mais atividade física Mais disposta ao mundo real Vivendo situações Do dia a dia Que vão existir distração Mas que ela saiba Lidar com elas Você vai ter que intervir Várias vezes Então você precisa Ter muito trabalho Pela frente Tá Liliane Se você não sabe Por onde começar Precisa de ajuda presencial Entre em contato comigo Entra no meu site Educaçãocanina.org Ou procure um profissional De sua preferência O grande lance É vamos ajudar Essa cachorra Vamos tirar ela Desse grau Ela tá perdida Ela tá sem instrução Sem orientação E se ela continuar assim Eventualmente Ela vai ser uma cachorra Que a vida dela toda Vai se resumir A um espaço na sua casa Que ela nunca vai ter Mais nada além disso E não é isso que eu quero Tá? Então se você precisar De ajuda Entre em contato comigo Se estiver fora de São Paulo A gente pode fazer um Skype Com mais calma Pra entender um pouco melhor Do seu cenário Mas vamos pôr a mão na massa Tendo a hora de trabalhar Com essa cachorra E mudar esse quadro Tá bom? Obrigada pela sua pergunta Liliane Gente a pergunta de número 5 É um complemento Do pequeno Tom Que manda assim Ele não pode ver outros cachorrinhos Que começam a latir Descontroladamente Deve ser antissocial Como controlar isso? De novo Vou complementar a pergunta Que eu te respondi antes O que você tá vendo aí É um reflexo De excitação De agitação De inabilidade De lidar com distrações Principalmente Outros cachorros Muito provavelmente Muito provavelmente Você deve estar Numa situação Onde esse cachorro Tem muito privilégio Ele É praticamente A figura Que domina A sua casa E principalmente Você Essa reação Que você Muita gente Define como Antissocial Que é o cachorro Rejeitar Vocalizando A presença De outros cães Ao redor dele Tá muito relacionada A forma como O dono se relaciona Ou seja O cachorro se sente Forte o suficiente Pra afastar Todos os outros Do humano dele Que é você No caso Então Intervir com o Yorkshire É a coisa mais simples Do mundo Porque é um cachorro Desse tamanho É importante Que o seu cachorro Respeite Ele tem que ver Você de outra maneira Então Não pense só Nesse cenário Que é o seu problema Ah na rua Eu tenho esse problema Na verdade Na rua O seu problema Só se materializa Mas na verdade O seu problema Está em casa Quando você começar A mudar A forma como Você se relaciona Com ele Quando você começar A estabelecer As regras da casa Quando você começar A deixar claro Que as regras São suas E o que você quer Você motiva O que você não quer Você corrige Na rua Você vai ver Um outro cachorro Mas é muito importante Que você deixe claro Isso no ambiente familiar Dele Onde ele vive De nada adianta Você ter Uma técnica mágica Que vai corrigir O seu cachorro Na rua Mas a partir do momento Que você põe o pé em casa Você dá ele Toda liberdade de novo Ou seja O reino dele Está aberto de novo Pra ele Isso não vai funcionar Não é assim Que funciona Comportamento É uma coisa É uma coisa contínua Ela vem de dentro Pra fora de casa Então Tudo que você tem em casa Você vai ter um reflexo Disso na rua Só que potencializado Então a reação Que você tem Não é que ele é Antissocial Você ainda não mostrou Pra ele Como que ele tem Que lidar Com esse tipo de situação E eu não quero Que você tenha Um desses Yorkshire Que só andam no colo E latem pra todo mundo Essa não é a ideia São lindos cães Podem ser excelentes cães Mas você precisa Dar a ele a oportunidade De ser quem ele é Com orientação Não é só deixar ele lidar Com o mundo sozinho Mostre pra ele Deixe claro O que você permite O que você não permite Estabeleça as regras Mude esse jogo A casa é sua Não dele A rua não é dele Ele é mais um cachorro Que passeia naquela rua Então ele não pode Ter esse comportamento Na rua E quando ele tiver Você tem que saber corrigir Tá Se você precisar de ajuda Entre em contato comigo A gente pode marcar Uma aula na prática Mas não deixe a situação escalar Não é bonitinho Porque ele é um York Isso é um comportamento Que não é legal pra ele Isso só vai fazer Com que eventualmente Ele perca a oportunidade De ser um cachorro mais sociável Ele perca a oportunidade De experimentar mais O mundo real Porque ele não sabe Como reagir Tá bom? Dá uma olhada nos meus textos Vão te ajudar bastante Tem muita coisa interessante Que você precisa ler E eu acho que A mudança primeiro Tem que ser em você A forma como você vê ele Como você lida com ele No dia a dia Pra que você consiga Materializar isso De forma que ele entenda Não é como você vê É como ele vê Então você tem que fazer Uma comunicação de um jeito Que seja justo pra ele Que ele consiga entender Que ó Não é falta de amor Educação não é falta de amor Educação na minha opinião É amor É aí que você dá O cachorro a oportunidade De entender as regras Da vida urbana E como lidar com ela Uma vez que ele entende Ele tem acesso a muito mais Então é isso que você Precisa pôr em prática Tá bom querida Eu não sei seu nome Ou se você é Quem é aqui no caso Pequeno Toy Ou seja o Yorkzinho Mas enfim Se precisar de ajuda Entre em contato comigo Tá bom? Obrigada pela sua pergunta Bom pessoal Esse episódio vai ficar por aqui Quero agradecer A todo mundo que participou E quero lembrar vocês Que tem ótimos vídeos Bem legais Curtinhos que eu fiz No Facebook essa semana E eu mostrei Algumas aulas que eu fiz Pedacinhos delas Principalmente com cães pequenininhos Que foram mais ou menos O tópico do nosso episódio de hoje Então vocês que tem alguma dúvida Principalmente Eu tenho dois vídeos bem legais Que vale a pena vocês assistirem Que é um vídeo com duas maltezinhas Pequenininhas E um vídeo com Um vira latinha também Com exercício da campainha Quem tem esse tipo de dúvida Vai lá no Facebook Da Educação Canina Dá uma olhada É bem legal E eu fiz mais outros dois vídeos Bem bacanas Que eu acho que vale a pena Vocês conferirem Que é a questão dos cães Que comem cocô E a questão de como introduzir Um novo cão na matilha Vale a pena vocês darem uma olhada Tá bom? Obrigada mais uma vez pra vocês Pessoal Se vocês tiverem dúvida Comentário Quiserem ver tópicos diferentes Aqui no canal Deixa aqui nos comentários Não esqueçam de olhar Sempre na descrição do vídeo Eu sempre deixo alguns links legais De referência Com artigos e coisas legais Que vocês podem ver Vocês podem ver Pra fundamentar Tudo que a gente está conversando No vídeo E essa semana Tem mais vídeos legais Vou fazer uns tópicos Bem bacanas Pra conversar com vocês Tá bom? Um beijo enorme pra todo mundo Um ótimo final de semana A gente se vê semana que vem Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri